...público e aqui talvez o mais jovem de todos, um dos gatos fedorentes, o Ricardo Aruz, mais conhecido por rap. Eu tenho um familiar que é... nós todos conhecemos uma pessoa que faz aquilo, não é? Eu tenho um familiar que faz aquilo muito... eu não consigo entender com ele, quer dizer, é difícil de nos entendermos porque ele fala muito assim, pá, eu fui à oficina, pá, e ele disse-me, pá, que por causa da coisa. E é muito complicado. E eu gosto desse tipo, eu acho que às vezes no humor o conflito é um bom... Vocês estão sobretudo o quê? Portanto, este novo humor tenta observar muito a sociedade e, no fundo, decalcar realidades muito simples, não é? Muito naturais, muito evidentes, com as quais nós tropeçamos todos os dias, mas que não damos importância, será isso? Sim, isso é um... isso agrada-me particularmente, ou seja, esse descobrir o lado cómico das... de algumas coisas do dia-a-dia, nas quais não vemos muita razão para rir, isso é uma coisa que me agrada. Mas esse sketch baseia-se, lá está, numa dessas coisas, mas essas coisas já têm razão para rir, ou seja, uma pessoa que, como esse meu familiar, que fala durante um bom pedaço, sem dizer grande coisa... Ai, se ele te está a ouvir, Ricardo. É possível que esteja, por isso é que eu digo o meu familiar e não o meu primo Pedro. Tem também um blog. Ah, sim. E nem sempre esses aspectos da privacidade são respeitados, principalmente no blog. No nosso blog. Há algo, por vezes, eu não trouxe nada do blog para mostrar aqui, mas há, por vezes, uma ou outra incursão em aspectos privados e, às vezes, até aos senos da vida das pessoas. Como é que o humorista se posiciona perante essas situações? Repare, eu acho que, por acaso, não quero estar aqui a fugir com nada. Aliás, a sondagem reconhece que há demasiado calão. 77% dos portugueses dizem que há demasiado calão no humor hoje em Portugal. E sim, sem dúvida, mas duvido que sejesse o caso no Gato Fedorente. Quer dizer, eu acho que até se... não me lembro de termos usado um palavrão alguma vez. Nem no blog, nem na televisão. Bah, no blog há algumas coisas oficinas. É sério, eu acho que sim. Eu, por acaso, não sei. E não sou propriamente muito puritana. Mas como é que se posiciona o humorista perante essas realidades? Aliás, se não surgirem no Gato Fedorente, se surgem noutras situações. A questão dos limites é uma questão recorrente e que eu acho que é interessante. Eu acho que, como dizia Luís Afonso, há os limites do bom gosto e do bom senso. Mas, tirando isso, acho que não deve haver nenhum tema tabu. Ou seja, acho que não há nenhum... A Agostina, desculpa, agora parece o Zé Sócrates a fazer citações, mas a Agostina, na biografia do Camilo, diz que as mulheres não gostavam muito do Camilo porque ele tinha uma forma de ser que não havia para ele tabus sobre temas a ser abordados pelo olhar humorístico. E diz a própria Agostina que se nós não formos cobardes nem xoxos, não deve haver mesmo nenhum tabu. Eu concordo, quer dizer, até acho que sim, acho que não deve haver tabus. Eu lembro-me de ver uma peça, a propósito ainda do que disse o Luís Afonso sobre o cancro, eu lembro-me de ver uma peça humorística sobre o cancro, que era uma coisa de um bom gosto, extraordinária. Uma peça que ganhou o Pulitzer depois nos Estados Unidos. Mas e a privacidade, a incursão na vida privada das pessoas? Só que eu acho que a Fátima está a confundir o nosso bloco com outro. Eu acho que é...